No vídeo de hoje, lindonas, eu trouxe uma receita maravilhosa pra deixar o seu cabelo mais liso, sem chapinha e sem química, tá? Ela também é super selante, então é ótima pra prolongar o efeito da sua progressiva. Além disso, vai hidratar demais, dar muito brilho pro seu cabelo e deixar o seu cabelo com zero frizz. Ai, lindonas! Tudo bem com vocês? Tava com saudade de trazer vídeos assim pra vocês que deixam o cabelo mais lisinho, sem química, mais alinhado, com muito brilho, que eu amo demais, né? Eu não faço progressiva no meu cabelo, mas eu mantenho ele mais lisinho com essas receitas, tá, lindona? Inclusive, eu fiz ontem no meu cabelo, ó. Meu cabelo tá um pouquinho marcado, porque eu dormi com ele preso, enrolado, né? Eu faço um coque no cabelo, mas mesmo assim, gente, ele tá solto, alinhado, gostoso de pegar, hidratado, sem frizz. Então, assim, tô amando meu cabelo hoje. Quero muito que vocês testem e me contem depois como que foi. Em cabelos com químicas, o efeito é muito maior, tá, gente? O cabelo fica mais alinhado e mais brilhoso, porque vai potencializar esse efeito selante da química, tá? É uma receita que não leva nenhum ingrediente que agride o cabelo, então você pode fazer toda semana. Gestantes, lactantes, crianças, todo mundo pode fazer, tá? Então, bora lá pra receita, lindona! Mas antes, não esquece do like e de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrita ainda no canal Cabelos e Rainha. Vem fazer parte dessa família, se inscreve e seja muito bem-vinda, tá? E já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Compartilha com as suas amigas essa receita, porque eu tenho certeza que elas vão amar demais e depois volta aqui e me contar o resultado. Uh! Bora lá comigo! E vamos pra nossa receita que deixa o cabelo mais liso sem química, tá, lindona? Vamos precisar de gel de babosa, pode ser a babosa mesmo ou o gel que você compra na farmácia. A babosa, ela tem mais de 18 aminoácidos, ela estimula o crescimento do cabelo, alinha, dá brilho e hidrata profundamente. Também vamos usar Bepantol líquido, que é rica em provitamina B5. Ele é altamente hidratante, então penetra lá no córtex, levando muita hidratação pros fios e reduzindo o frizz na hora. Também vamos usar vinagre de maçã, que é um poderoso alinhador da cutícula. Potencializa o brilho, equilibra o pH e deixa o cabelo com zero frizz e com esse efeito de mais liso. Também vamos usar uma máscara hidratante, tá, gente? Eu usei da Bali Beauty, tem lá na loja Beige Pink, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e o meu cupom aí na tela pra vocês terem desconto. No recipiente você vai colocar uma colher de gel de babosa, tá? Se você pegou aí da folha, você vai raspar esse gel, tá, lindona? E aí você vai adicionar uma tampinha do Bepantol líquido e também uma colher do vinagre de maçã. Depois você vai colocar a quantidade de máscara suficiente pro seu cabelo, uma ou duas colheres. Vai misturar bem. E vai aplicar no cabelo lavado só com o shampoo. Vai aplicar mecha por mecha, de cima pra baixo, enlovando bem, caprichando na aplicação, tá? Lembrando que todos os fios devem receber essa hidratação. Então se você quiser até dar uma alinhadinha com a escova, é muito bem-vindo. Depois é só deixar agir no tempo da máscara, tá, lindona? E enxaguar bem seu cabelo. Pra finalizar, eu usei o secador. Você pode usar o secador ou deixar secar o natural. Não esqueça do protetor térmico, que ele faz toda a diferença pra finalizar o cabelo com brilho e também sem frizz, tá? Então ele é indispensável, viu, lindona? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E gente, quero que vocês façam, me contem o resultado aí, porque na hora que eu fiz meu cabelo ficou super alinhado, brilhoso, parece até que eu tinha feito escova no cabelo, mas não tinha feito, só tinha secado mesmo o cabelo normalmente, então eu quero muito que vocês experimentem, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com suas amigas, clicar no like aqui embaixo que é super importante e comentar também aqui embaixo qual receita você quer ver aqui no canal. Me conta se o seu cabelo é liso, alisado ou liso natural pra eu saber também qual o seu tipo de cabelo. Um grande beijo, fiquem com Deus, amo vocês e seja muito bem-vinda se você acabou de se inscrever aqui, tá, lindona? Me segue lá no Instagram que eu tô sempre por lá e assiste esse vídeo aqui que tá muito legal. Beijo, tchau, tchau!